Na final, fez o gol agora na final. Qual é o sentimento de fazer esses dois gols, de ver essa torcida toda comemorando? Feliz, feliz, como falei, né? Que o objetivo se conseguiu, né? Nós preparamos muito bem no Brasil, muito tempo. Tínhamos na preparação boa dia a dia, física, técnica, tudo aí. E o resultado deu. E por isso eu me sinto muito feliz, porque a torcida... A gente teve uma despedida muito grande, né? E a gente chegou aqui no Japão pensando em que a gente merece, né? Torcedor corinthiano merece um campeonato assim. E a gente que vinha aqui, ó, eu via na televisão gente que vendia o carro, né? Vendia o carro, vendia muitas coisas para... Deixou o emprego. Deixou o emprego, né? E todas essas coisas, pô, quando um entra no campo, entra lembrando essas coisas e diz, pô, agora vou dar tudo de mim, porque essa pessoa merece, né? Merece um dinheiro, uma felicidade, né? E hoje podemos dar essa felicidade. Depois daquele gol do Awali, você pensou que poderia fazer também o gol na final? Eu entro no campo com ganas de ajudar o meu time, né? E, pô, eu sonhei. Eu não posso falar antes de conseguir o meu objetivo, que eu sonho, né? Mas eu sonhei que eles iam chegar na final, iam fazer o gol na final e iam ganhar na final. Mas isso se fala depois, né? Esse estádio cheio de corinthianos, assim, surpreendeu você que vem do Peru? Sim, surpreendeu muito. Surpreendeu da despedida que a gente teve lá, né? No Brasil, depois o primeiro jogo também estava cheio de corinthianos. E hoje, né? Hoje estava tudo cheio de corinthianos, torcendo para nós. Todo estádio gritando Corinthians. E, pô, isso é uma motivação incrível, né? O que você acha que vai ser? Como é que você acha que vai ser a festa lá no Brasil, assim? Se aqui já tem esse bando de loucos? Como vai ser? Como tá?